A doutora Telma é titular da vara de execuções penais que cuida dos presos do regime fechado em Goiânia e Aparecida. Em cada processo desses está o destino de um detento. Depois da visita da ministra Carmen Lúcia à Goiânia, as varas de execuções penais já estão recebendo os servidores do Conselho Nacional de Justiça. Veio apenas se oferecer para ajudar naquilo que for preciso, tanto aqui como na segunda vara, ver se há alguma dificuldade de instrumentos necessários para que o trabalho seja feito. Outra decisão tomada depois da visita começou a ser implementada. O Tribunal de Justiça já está fazendo o cadastro de todos os mais de 18 mil presos goianos. As informações vão ser inseridas no Banco de Dados Nacional. Todo preso vai ter o seu cadastro e isso vai ser muito importante para os juízes criminais, porque isso traz uma informação de qualidade, uma informação verídica de quantos mandados de prisão aquela pessoa tem, em qual estado está, quantas condenações. As medidas foram tomadas depois da série de rebeliões e motins no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O problema mais grave foi na colônia agrícola do Semiaberto, onde nove presos foram mortos e quase 300 fugiram no dia 1º de janeiro. O mutirão carcerário para analisar a situação de cada detento do Semiaberto também já está acontecendo. A vara de execuções que cuida desses detentos tem uma juíza e cinco funcionários. Agora, mais cinco magistrados e nove servidores do Tribunal de Justiça se juntaram ao grupo. Algo que foi bem interessante é que alguns juízes do interior, quando viram a situação, ligaram aqui no tribunal e se voluntariaram a vir espontaneamente prestar esse auxílio. Atualmente, são quase 9 mil detentos que estão no regime semiaberto. A juíza destaca que revisar os processos de cada um não quer dizer que as portas da cadeia vão ser abertas. O CNJ não quer isso. Eu acho que ninguém quer, a sociedade também não. A pessoa ministra chega aqui e fala, solta todo mundo porque eles são coitadinhos. Eles não são. Eles estão lá por atos ilícitos que eles praticaram. Eles sabem disso, eles têm consciência do erro. E o que nós vamos avaliar é se existe algum tipo de injustiça, por assim dizer, no caso de alguns que teriam benefício para estar fora trabalhando e voltando e esse caso não foi avaliado. Então, a gente só vai fazer nesses dias essa avaliação de cada caso. Fora isso, aquele que tiver merecimento pode ter esses benefícios. Os que não tiverem vão continuar permanecendo como estão.